Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Sepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Pinturas do artista timorense Inubere expostas na Fundação Oriente. A Fundação Oriente tem patente ao público uma exposição da pintura Memórias e Encontros do jovem artista timorense Inubere. As pinturas de Inubere que refletem a realidade da vida dos timorenses na cidade e nas montanhas podem ser adquiridas por 250 a 300 dólares, revertendo os fundos para a organização Projeto Montanha Ideal, localizada neste município. Então já temos, depois da abertura já temos obras compradas, então hoje temos nove obras já compradas. Há muitas pessoas que visitaram, em principal momento nós resistamos aqui, então todas as pessoas que vieram cá para a exposição, para ver a exposição, nós resistamos os nomes. Nós ainda não contamos. Sim, a sua maioria são timorenses ou estrangeiros? A maioria, a maioria são estrangeiros, mas os timorenses estão convidados também. Os que compram são estrangeiros ou timorenses? Os que compram são estrangeiros e timorenses também. Sim, mas a maioria são estrangeiros. Então somos do Projeto Montanha Ideal, nós fizemos cooperação com a Fundação Oriente para abrir esta exposição e é uma honra estar aqui e nós agradecemos imenso à Fundação Oriente porque pode abrir novas oportunidades para jovens, principalmente jovens timorenses aqui em Timor-Leste. A exposição que decora da cooperação entre a Fundação Oriente e o Projeto Montanha está patente ao público entre os dias 11 de julho e 2 de agosto e a entrada é livre. Catarina Bera agradeceu à Fundação Oriente o espaço para a exposição, salentando que esta oportunidade dará novas oportunidades aos jovens timorenses. Joana Saraiva, delegada da Fundação Oriente em Timor-Leste, sublinou por sua vez o talento do jovem pintor timorense. Sim, para a Fundação Oriente é um privilégio poder apoiar os artistas e as artes em Timor-Leste. No caso do Inuberi, muito especialmente, trata-se de um jovem artista de apenas 22 anos, que é extremamente talentoso, com trabalhos de muita sensibilidade e de muita qualidade, como vocês puderam ver. Eu gostaria também de convidar a todos para virem prestigiar o trabalho do hino aqui na Galeria da Fundação Oriente, em Bidau-Leste-Dere. A exposição estará patente aqui até dia 2 de agosto e está aberta ao público com entrada gratuita das 9 às 18 horas de segunda a domingo. Então, fim de semana também é possível visitar a exposição. O governo brasileiro prometeu adotar medidas possíveis para conter a desflorestação na Amazônia. Está pressionado por investidores que ameaçam retirar-se do país se essa degradação não for interrompida. Seremos avaliados pela eficácia de nossas ações e não pela nobreza de nossas intenções, admitiu o vice-presidente do país. As declarações surgiram após uma reunião de um conselho do governo na procura de soluções para a Amazônia, num momento em que a região já possui um alto número de focos de incêndio. Nas últimas semanas, o aumento da desflorestação e dos focos de incêndio suscitou preocupações entre os fundos globais de investimento e as empresas privadas do país. Esta onda de preocupação surge em particular após a devastadora vaga de incêndios ocorridas em 2019. Mourão reconheceu que essa preocupação que despertou no Brasil impõe a necessidade de uma nova política para a Amazônia. Segundo as organizações ambientais, a região está ameaçada devido às políticas do presidente Zair Bolsonaro. e à sociedade brasileira esse nosso compromisso, e deixando claro que desmatamento zero e desenvolvimento econômico não são excludentes, muito pelo contrário. Essa é a nossa grande tarefa. A situação da pandemia, o decréscimo da atividade econômica no Estado, desemprego, leva muita gente a buscar uma forma de ganhar a vida e poder sustentar a sua família. O preço do ouro, então esse ano o preço do ouro subiu de forma vertical e como consequência atrai esse tipo de atividade. Existe uma determinação aí da Justiça solicitando que se apresente um planejamento para a retirada desses garimpeiros, que não é um processo simples. Em Moçambique, a Fundação HACAM está a concentrar-se no apoio à sociedade civil e comunidades de Cabo Delgado. O objetivo é colomatar as dificuldades presentes na região devido à Covid-19 e ataques armados. Depois de 19 anos presente em Cabo Delgado, a rede HACAM para o desenvolvimento exemplifica o dilema de muitas organizações. Querer ajudar a população em fuga, mas impedidas pela Covid-19 e pelos ataques armados naquela região do norte de Moçambique. Até aos ataques, que têm sido frequentes, infelizmente, desde 2017, a Fundação HACAM servia 264 mil beneficiários diretos. Os grupos classificados como terroristas e cujas ações têm sido reivindicadas pelo Grupo Estado Islâmico destruíram em janeiro um projeto de ensino emblemático. O Instituto Agrário de Bilibisa tinha mais de 350 alunos. Da comunidade? Da comunidade e fora da comunidade, porque também era um instituto residencial em que os estudantes de outros distritos pudessem ser acolhidos. Com a destruição do Instituto Agrário de Bilibisa, os estudantes e os professores foram relocados para outros institutos agrários na zona. Agora, a rede HACAM procura atender à crise humanitária com os laços criados na sociedade civil. Temos um programa comunitário de sociedade civil que mantém-se em funcionamento e que consegue dar um contributo às comunidades mais vulneráveis pela capacitação que foi transmitida pela fundação durante este tempo todo. E sim, estamos à espera que a situação de saúde e de segurança passam a ser asseguradas para podermos estar presencialmente, como sempre estivemos, a apoiar as comunidades de Capo Delgado. O número de deslocados internos devido à violência no norte de Moçambique duplicou desde março e já ascende a 250 mil pessoas. De acordo com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, mais do que o receio da Covid-19 são as perdas no rendimento e o medo de perder o emprego que estão a levar muitos imigrantes a adiar a visita a Portugal neste verão. O que eu posso garantir a todos os que queiram vir a Portugal do espaço Schengen é que as fronteiras estão abertas. não é preciso fazer quarentena, não é preciso trazer nenhum teste Covid-19 negativo, podem vir livremente, se passarem nas fronteiras terrestres já não há nenhum impedimento nas fronteiras terrestres, se vierem de avião há algum rastreio em termos, por exemplo, de ver se a pessoa tem febre e poderá haver alguns procedimentos. Mas não há, normalmente, não há qualquer necessidade de quarentena, de trazer qualquer teste negativo. Podemos dizer que o que aconteceu é o que está a acontecer também em Portugal, ou seja, as pessoas ficaram em lay-off ou mecanismos semelhantes para não irem trabalhar e por isso perderam algum rendimento. E havia pessoas que além do emprego normal, por exemplo, isso é frequente, segundo o reportam nas nossas comunidades em que além do emprego normal, muitas vezes têm outros trabalhos, porque também têm uma perspectiva de amelhar dinheiro para poderem voltar a Portugal, enfim, é evidente que com esta situação perderam rendimentos e essa situação de perda de rendimentos, segundo nos foi reportado, é também uma das razões porque algumas pessoas não vêm a Portugal, porque isso também implica custos e agora não estarão em condições de ter esses custos acrescidos, embora gostassem muito de vir. Por isso, as pessoas tomam as suas decisões em função de várias circunstâncias pessoais e familiares. Outra questão que nos foi reportada é que alguns patrões, nomeadamente na Associação na Alemanha, estão a dizer aos trabalhadores que ao voltarem, se tiverem que fazer quarentena, podem ficar sem o trabalho ou não lhes se apaga a quarentena e isso também está a decidir algumas pessoas de voltarem. Em Cabo Verde, quase quatro meses após os primeiros casos de Covid-19, a cidade velha está sem turistas para a tristeza dos operadores que reabrem negócios, mas sem estratégias quanto ao futuro. Com situação de pandemia, não foi forçado a encerrar espaço até que não esteja preparado para não adaptar a essa nova realidade. Ainda não se tem encerrado o que se apesa, em termos de promoção da cultura cabo-verdiana, mas também na dinamização da economia local. E é uma tristeza bem boa daquele porta encerrado e espaço vazio. Fechado há mais de três meses, o Centro Cultural na Cidade Velha acaba por ser um símbolo do que aconteceu ao turismo em Cabo Verde devido à pandemia da Covid-19. A porta na Rua Banana, a mais antiga rua construída pelos portugueses em África, ainda não reabriu, nem a nacionais, nem a estrangeiros, numa incerteza espelhada em outros negócios na ilha de Santiago. Numa economia muito dependente dos turistas, mesmo os serviços que estão disponíveis, como os transportes ou a restauração, não reconhecem a Cidade Velha, o único local património mundial do país. Meio morto, meio morto, porque falei morto, mesmo pessoas de praia, que têm estado também para o medo de contrair vírus. Já que pronto, já não abriu, mas não está dito a espera. Qualquer dia ou qualquer hora, pode cair um grande aliança, mas é mais de fim de semana. Se continua assim, não tem ficha, que lá nunca tem dúvida. A Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago está a implementar alguns projetos de mitigação dos impactos da pandemia, enquanto a construção civil tem sido retomada em praticamente todo o município. Mas até que as economias familiares saiam da estagnação, os cabo-verdianos terão de aprender a viver com a vida virada ao contrário. O ministro da Administração Interna de Portugal disse que a ZNR é uma força de segurança adequada aos novos tempos. Referiu ainda que os primeiros oficiais generais da corporação poderão em breve chegar ao topo da hierarquia desta força de segurança. Este é o tempo marcado pela dimensão histórica de, ao fim de 109 anos, a Guarda Nacional Republicana com os três corneis neste momento a concluir o curso de promoção oficial-general. E com aqueles que estão já designados para a frequência do próximo curso, a Guarda Nacional Republicana, pela primeira vez, poder contar com oficiais generais formados desde a Academia Militar para exercício de funções na Guarda. É uma Guarda Nacional Republicana adequada aos novos tempos, que lançou uma comissão para a igualdade de género e para o combate às discriminações e que também neste mandato terá condições pela primeira vez de ter uma mulher a comandar um comando territorial da Guarda Nacional Republicana. É uma Guarda Nacional Republicana, pela primeira vez, vai contar com um plano plurianual de admissões que constava do programa de governo e que foi já consagrado neste primeiro orçamento do Estado e que permitirá planear a quatro anos as admissões nos vários níveis de exercício de funções da Guarda Nacional Republicana. Em Portugal, o provedor das agências de viagens e turismo disse que tem recebido inúmeras queixas relacionadas com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Há poucas atividades económicas no mundo, se é que há alguma, que seja tão suscetível aos medos, aos acontecimentos que fogem da normalidade do que o turismo. Talvez ao Bolsa. Admito que a Bolsa também seja muito suscetível, mas isso é uma atividade um pouco diferente. O turismo, como sabe, basta haver um atentado num país para aquele país durante dois ou três anos deixar de ter o turismo que tinha. Ora, esta pandemia está a ter efeitos, efetivamente, que estamos ainda por saber, mas que tudo indica que serão terríveis na maior parte dos países que vivem muito do turismo. Muitas das suas receitas são contadas como exportações, aliás, é o que se sete com Portugal, não é? E todos os países, e agora falemos daqueles que estão mais perto de nós, obviamente, que estão na chamada orla mediterrânica. A Grécia, a Espanha, a França, a França é um pouco diferente, embora seja o país que mais recebe turistas no mundo. E Portugal, Portugal tem uma grande porcentagem do PIB formada pelas receitas do turismo. Entre 13, 14, 15%, os critérios variam um pouco. E, portanto, esta pandemia é uma coisa com efeitos absolutamente devastadores. E um dos efeitos devastadores também é o facto de cada país puxar para o seu lado. Isto tem também um efeito devastador naquela unidade da Europa que nós tanto falamos. Porque cada um procura, é assim, natural, não é bom, mas é natural, procura puxar a brasa à sua sardinha, dizer que eu sou um país seguro, eu sou um país mais seguro do que tu, etc, e andamos nisto. E, efetivamente, vendem-se milhares e milhares de viagens de finalistas. Isto daria como resultado se as agências tivessem que repor o dinheiro que a maior parte das agências não teriam essa capacidade. Embora haja um fundo de garantia, naturalmente, mas haveria grandes dúvidas que esse fundo de garantia pudesse responder por isso. E, portanto, eu tenho recebido milhares de queixas, mas a maior parte destas queixas terão que esperar por chegarmos ao fim do ano, para que os consumidores escolham entre realizar uma viagem diferente que o voucher tem, ou receber o seu dinheiro de volta. O primeiro-ministro de Portugal retirou em Bruxelas o desejo de um acordo rápido em torno da proposta de lançamento da economia europeia. Nós temos uma excelente proposta da Comissão. O Grande Conselho fez um grande trabalho para acomodar as diferentes críticas dos diferentes Estados-membros. Agora cabe ao Conselho não adiar, não perder tempo e tomar as decisões que rapidamente são necessárias para responder àquilo que é a urgência para a economia, para o emprego, para a recuperação económica da Europa. Durante o estado de emergência, a empresa produtor de cerveja Henrique Antimoleste obteve menos receitas devido à suspensão da sua produção. Durante o período do estado de emergência, a empresa Henrique Antimoleste resolveu suspender a atividade da produção de cerveja. A decisão prende-se com o fato de o governo ter avançado com medidas restritivas em resposta à Covid-19. Segundo o gestor comercial da empresa Prasanta Manduca, a recessão econômica vivida no país devido à crise sanitária o levou ao fecho da fábrica em Hera. Basicamente, penso que, como todos os outros negócios, abril e maio foram dois meses muito difíceis para nós. As pessoas ficaram em casa, não quiseram beber. Tudo isso tornou complicado durante este período. Não é só em Timor-Leste. Esta crise atingiu também todos os países, pois é um fenômeno global. Acho que a Europa e todos os países sentiram os mesmos efeitos de crise, porque os bares e restaurantes estiveram fechados. Este estado de confinamento trouxe um grande impacto nos países produtores nas indústrias, mas aqui estamos mais dependentes do retalho. Por isso, não temos tanto impacto. Acredito que Timor-Leste vai também passar por um período difícil, porque o preço de petróleo baixou no mercado. Por isso, Timor-Leste vai igualmente sentir esse impacto. Recorde-se que a handicap Timor-Leste, além de produzir marcas internacionais, a empresa lançou há três anos uma nova marca produzida a partir da mandioca. Porém, neste momento, a sua produção foi fortemente abalada devido à redução na distribuição da mandioca por parte dos agricultores locais. Em face deste cenário pouco animador, Prasanta Mandioca pediu ao governo que protegesse os produtores locais, dando-lhes oportunidades para melhorar o seu negócio. Acho que os agricultores que cultivam a mandioca e vendem para a CCTL sentiram fortemente o impacto na quebra da procura do produto. O abrandamento, quer na produção, quer no abrandamento da procura, trouxe consequências gravosas para o agricultor. O nosso processo de produção da farina de mandioca registrou uma quebra acentuada. Assim, o rendimento dos agricultores desceu também muito. Apesar deste contratempo, Prasanta Mandioca mostrou-se satisfeita pela forma como o Timor-Leste soube azir para evitar a propagação da Covid-19. Referiu ainda que o país está a começar a sentir uma tênue recuperação da sua economia local. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri